Oi, meu nome é Patrícia Villatti, eu sou corretora de imóveis aqui em Miami e hoje eu vou levar vocês passear em Weston. É muito fácil para mim falar de Weston. Eu mudei para cá em 1998. Esse caminho que a gente está fazendo agora, nós acabamos de passar na Weston Road e agora nós estamos na Indian Trace. Esse caminho é o caminho que eu fiz para voltar da escola. Então, quando eu tinha 16 anos e eu tinha meu carro, eu ia e voltava para a escola passando nessas ruas maravilhosas aqui. Weston fica localizado a 45 minutos do aeroporto de Miami e 30 minutos do aeroporto de Fort Lauderdale. 15 minutos do Sawgrass Mills Mall, com mais de 300 lojas populares e de primeira linha. Sawgrass é o 11º maior shopping dos Estados Unidos e, acreditem, é gigantesco. Um dos motivos que eu queria apresentar o Weston para vocês é a qualidade de vida. Não tem nenhuma cidade que eu conheça aqui no sul da Flórida que tem esse vibe de Weston. Quando você pensa em Weston, você pensa em lifestyle. Tem muito verde aqui, muito verde, como vocês conseguem ver. Para você que gosta de peixe, papagaio, cachorro, gato, Weston é a cidade. A renda familiar dos moradores de Weston é em torno de 12 a 17 mil dólares mensais. A maioria das casas em Weston estão em condomínio fechado. Imagine você andando com seu cachorro de manhã ou chegando num dia estressante do trabalho e fala assim, gente, eu vou deixar o celular em casa, vou pegar meu cachorro e vou passear. Você consegue ver largatixa, iguana, passarinho. Você fica com a natureza, uma coisa muito, muito gostosa para relaxar mesmo. Sem sombra de dúvida nenhuma, o Weston é sinônimo de natureza. Preços de casas geminadas em Weston começam em 250 mil dólares. Se você tiver alguma dúvida sobre o Weston, entre em contato comigo. Vídeo novo no canal toda quarta-feira. Até breve.